O vereador Digão aproveitou a sessão do dia 7 para comentar uma lei federal que proíbe que professores e funcionários consumam alimentos destinados aos alunos. Sabemos que é uma lei federal, o prefeito pouco pode se fazer em relação a isso. Agora, enquanto o governo federal discute-se lá a reforma da presidência, reforma da terceirização, um monte de coisa que traz prejuízo à população, podia colocar em votação lá o projeto que dá a garantia do professor se alimentar dentro da escola, que está lá há anos parado e não resolve essa situação. Agora, como que fica a situação do professor que dá aula em dois lugares, três lugares, em três períodos aqui no município de Taubaté? O professor dá aula no Monjolim, dá aula no Pinheirinho, como que ele vai almoçar em uma hora? Eu sei que o prefeito não tem culpa e está fazendo o que reja a questão da lei federal, mas é inaceitável, inaceitável uma alimentação que vai pro lixo, não poder ser usado pra se pagar uma pessoa da Milklean que faz a limpeza da escola, um professor que fica o tempo todo dentro da escola, que leva a educação, o ensino pra casa de cada um.